Nossa, é uma drag e nem skin nova tem, mano. Puta merda. Só que eu queria jogar contra o boneco de neve. Nossa, a janela da Shek tá virada pra mim. Dá um VAR, mano. Faz mó barulhão pulando, né? Olha o buleja de lanche 25 do irmão, mano. Eita. Tu bota seu bagulho aí ou vai embora, mano. Nossa, ele tá muito rápido, velho. Travei pra caramba. Quebra os pallets. Meu Deus, ele não quebra o pallet, mano. Meu, mano. Meu, mano. Vou droppar a Shek, mano. Será que eu chego na main build? Meu Deus, ele não quebra o pallet. Quebrava que ele tá comitando em mim. Ah, não usou o BL, mano. Ah, ainda bem que ele ficou pra trás. Pera, ele deu o TP de... Ele deu o TP pra trás? Ah, não. Ah, ele decidiu quebrar, mano. Eu só queria usar meu BL. Meu Deus. Ele é robotão? Ai, cara, ele é tão bobinho que ele roubou tão, mano. Ao invés dele dar TP no Locke, ele voltou na casca, cara. Ah, cara, meu BL, ele já acabou? É, eu não chego na estrutura. Vou ter que abusar da Zew, ó. Eu bloqueei a Zew, ó. Ah, cara. Expected more from you. 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 Um M2, Bopzera, talvez. Embora a galera fique contente. Ah, fiz merda. Eu consigo dar a volta e usar meu Belly? Ah, acabou o poder. Nossa, não é o Adon chato lá? Nem sei. Ah, não é o Adon chato lá? Ele está usando o Adon que quando toma Stun recupera o Imperial Prince. Ele está usando o Duplo Voucho.